Hoje o nosso bate-papo é com o vereador eleito André Viana. André Viana, receba os nossos cumprimentos e fala um pouco para nós da sua história de vida. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje para bater um papo bem interessante. Eu sou André Viano, eu tenho 31 anos de idade, feito agora em julho, 4 de julho, e sou nascido e criado em Itabira, e sou muito feliz por isso, eu gosto muito de Itabira, é uma cidade muito convidativa, poética, e aqui eu nasci, me criei com muito prazer, uma cidade que eu aprendi a amar, e hoje eu tenho o prazer, a honra de ser eleito para poder representar esse povo que é um povo tão lindo, um povo tão hospitaleiro. Eu nasci em Itabira, no bairro Caminho Novo, eu moro no bairro Caminho Novo, eu sou filho do Carlinho Madeira e da Dona Clarice, meus pais são muito conhecidos, meu pai, somos uma família de 11 irmãos, então é um time de futebol completo, eu sou o caçula desse time de futebol completo, 11 irmãos preciosos, e a minha vida toda foi de muita luta, de muita batalha por alcançar sempre as coisas boas e positivas da vida. Eu estudei a vida inteira em escola pública, depois eu fui para o Senai, antes de sair da escola eu fui para o Senai, fiz Senai três anos, sou funcionário da Vale, trabalho hoje na Vale há 13, quase 14 anos, eu trabalho na Vale, passei para o Senai, também formei em Teologia, e tive uma formação também em Direito pelo Senze, iniciei minha formação em Direito pelo Senze, com alguns detalhes de formação do Senze, e enfim, essa é a minha vida, resumidamente, já litigo na vida pública, porque eu também sou vice-presidente eleito do Sindicato Metabase de Itabira, há quatro anos, há oito anos nós estamos no Sindicato Metabase, há dois anos como vice-presidente, afastado hoje das minhas funções, mas vice-presidente do Sindicato Metabase, um sindicato grande, representa 4 mil pessoas, e a Provo e Deus nos dá o desafio de representar você, eleitor de Itabira, cidadão de Itabira, e fazer de vocês aí um ponto para um novo começo, uma nova história, e eu tenho certeza que essa nova fase da minha história vai contribuir muito para a história de vocês, itabiranos, eleitores de bem, que querem ver uma cidade ainda melhor do que a que já temos aí. O que levou o André Viana a ingressar na política? O inconformismo, ou seja, nós temos que ser, o Samuel, inconformado com as coisas que aí estão, eu acho que sempre existe lugar para melhora, nós temos que lutar pela melhora, por mais que as coisas estão boas, e hoje não estão, porque Itabira, o lema da minha campanha foi mão firme, coração grande, é o tema da minha campanha, e a minha música tinha uma frase que dizia assim, Itabira vai voltar a sorrir, então o motivo é recuperar o brilho de um povo, a luta por um povo, que me fez interessar pela vida pública, política, que é a primeira vez que eu candidato, e graças a Deus, é a primeira vez que eu consegui me eleger, e eu tenho uma missão, eu disse, Samuel, que nós não ganhamos uma eleição, nós ganhamos um enorme desafio de fazer a diferença. Quais são os seus principais objetivos como vereador? Samuel, nossos principais pilares, né, dentro do legislativo itabirano, é mão firme, coração grande. São cinco pilares, e eu dei nome a cada um deles, são cinco braços de trabalho. Nosso primeiro pilar é a fé, resgatar a fé pública na gestão pública. O país está passando por um momento terrível, não só em Itabira, tremendo, horroroso, porque as pessoas perderam totalmente o respeito pelas autoridades constituídas. Ser político hoje é ser sinônimo de ladrão, infelizmente. Segundo pilar, nós queremos trabalhar, Samuel, pela família. Nós temos projetos para a família. Como assim, André? Nós temos que valorizar a família. Família é tudo. Você é família, Samuel, eu sou família. Quem está me assistindo agora tem a sua família, é família. Então nós temos que fazer projetos para proteger a criança, o adolescente, né, para evitar que eles vão para os caminhos ruins da vida. E hoje nós temos uma cidade com altíssimos índices de usuários de tóxicos entorpecentes. Então isso é sério. Isso é um pilar. Terceiro pilar, Samuel, nosso, para Itabira, é o pilar da educação. Eu dei aula há dois anos na rede estadual de ensino, hoje eu leciono na escola de líderes da igreja, que eu faço parte, e educação é um pilar. Uma cidade que não investe em educação não é uma cidade completa. Quarto e penúltimo pilar, Samuel, é a saúde. Eu não sou médico, mas eu sou paciente e você já foi paciente. Nós todos sabemos como é ruim estar chegando no serviço público, no hospital, numa UPA, num posto de saúde, e não receber apendimento. Sabemos como é ruim, né, às vezes a gente precisar de um exame médico específico ou de um médico específico, né, que não seja o clínico geral e não ter. Isso é ruim. Nós queremos fazer para Itabira uma saúde de referência. Quinto, para terminar, nosso princípio, Samuel, de campanha, é a segurança pública. Não adianta a gente ter fé, nós temos família boa, nós temos educação, saúde, segurança pública, ou seja, saúde, se você não tem segurança pública. Sai de casa, você é assaltado. As pessoas hoje estão sendo assaltadas à luz do dia, né, é celular roubado, é assalto do comércio. Comerciante não tem paz para trabalhar mais, não tem paz para ganhar o seu dinheiro mais. Isso é grave. Sem falar a questão dos homicídios, que são altamente, né, os índices estão aumentando cada vez mais. Eu sou cristão, com muito orgulho. Sabe, Samuel? Não carrego placa de denominação porque eu fui eleito para governar para todas as pessoas. Então o meu compromisso é legislar em prol do católico, do espírita, do cristão, do protestante, do ateu. Porque a mesma saúde que eu, André, cristão, preciso, você, que é católico, precisa. Então não podemos dividir isso. Mas nós queremos trazer um sentimento de ressocializar quem está na vida ruim. Então esse é o nosso projeto. Mão firme, coração grande, com muita fé. O que a população de Itamira pode esperar do vereador André Viana? O que a população espera do André Viana, e eu creio, Samuel, que não só do André Viana, mas de toda a Câmara Municipal, é que não seja uma Câmara vendida, é que não seja uma Câmara com um pinico na mão, né, que não seja uma Câmara submissa a um grupo, e sim uma Câmara que atenda a você. A função nossa principal do vereador, ela é fiscalizar o Poder Executivo. E é o que nós vamos fazer. Enfim, eu vou estar à disposição de todos, inclusive aqueles que não votaram em mim, e os que votaram em mim, para cobrar o bem coletivo. E isso você pode, Itabirano, ter certeza, que pode contar comigo. Eu quero agradecer a todos vocês, não somente os 1.120 votos que eu tive, mas a todos Itabiranos que esperam uma cidade melhor. Vamos juntos dar as mãos, que Deus nos abençoe, e vamos fazer os próximos 4 anos, os melhores 4 anos que a cidade já viu. Conte conosco, que Deus nos abençoe, abençoe sua família e sua casa, e Itabira vai voltar a sorrir, se Deus quiser. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Parabéns pela eleição. É com você, Sandra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.